Eu falei, faraó Tesouro do pendurinho Pirâmide abaixa de Tavares, abeleno E tesouro do neve, então Que mara, 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 maravilha, e Que mara, 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 maravilha, e Faraó, faraó Deus, inibidade infinita do universo A ênfase no espírito original 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 E desouro do rap então Que maramara, maramara, maravilha aí Que maramara, maramara, maravilha aí Faraó, faraó, faraó Deus e divindade infinita do universo Predominante A ênfase, o espírito original A emersão A emersão Eu falei, faraó Não tô aqui digitando que era mesmo A Adria tomou chocobel É, é Já é carnaval Cidade Marcelo Sonhador, obrigado pela frase Viu, Marcelo? Já é carnaval Cidade Acorda pra ver A chuva passou Cidade O sol vem aí E o final É o final Luiz e o Nini Ô Daniel Foi ver Que bom que você tá por aqui Viu De Serrinha Galera de Serrinha Já é carnaval Cidade Galera do Aposta ganha Maravilha Ver vocês Viu Não dá pra ver Obrigado pelo apoio Pelo carinho de sempre E o sol vem aí Aê A chuva passou Aê A cidade E o sol vem aí Brincar de menino Fazendo menina É sol de verão Que massa Bom demais Massa demais Leneu Opa Já é carnaval Acorda pra ver Já é carnaval É frio O cara parece que é de boa Acorda pra ver A chuva passou Cidade E o sol vem aí E o sol vem aí E o sol vem aí A chuva passou Cidade E o sol vem aí Aê Brincar de menino Fazendo menina É sol de verão É cidade louca Já é carnaval Cidade Música Quero ver você e ler, aiê Quero ver você e ler, aiê Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Débora, Bárbara, que bom que vocês vieram Música Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero ver e ler Vamos aqui, aiê Luiz Reventou e leia e curuzo Passo de angola e geixa Vamos pra cama, meu bem Me pegue agora Me dá um beijo gostoso Pode até me amassar Mas me solte quando eu lê Mas me solte quando eu lê Passa Quero ver você e ler, aiê Quero ver você passar por aqui Quero ver você passar por aqui Não me pegue, não me toque Minade Me pegue agora Me pegue agora Me dá um beijo gostoso Posso até te amassar Mas me solte quando eu lê Quero ver você passar por aqui Não me pegue, não me pegue Obrigado, viu? Obrigado Diego Medrado, presidente da SUPOTUR Daqui do alto eu te vejo Bom ter você aqui, viu, Diego? Diogo Você tá bem, viu, Diogo? Nesse sol tá bem Eu te quero Mas daqui do alto me desespero E aí, menina, me dá E aí, madrugada Bora, meu pai, parabéns pelo trabalho, viu? Vocês são fodas E aí, menina, me dá E aí, menina, me dá Tudo pastel, Julia Parece que tudo termina em cario Precisa do céu E aí, menina, me dá Obrigado Fernandinho, tinha que ser a gentileza, tinha que ser sua Clare E clareou E aí, menina, me dá Uma adrugada já clareou E clareou E aí, menina, me dá 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 Como enganar o coração Como viver a minha vida, Marlosinha Vai, vai Não dá Já estou ficando louco, não dá Sou cem por cento você E ele Estrada sem rumo, saudade sem dor Sem nada Não me enganar o coração Não dá mais pra segurar Não dá Dois Já estou ficando louco, não dá E ele E ele O céu sem estrelas Uma praia sem mar Maceió, obrigado por terem vindo Alagoas, pra gente aqui Prazer inteiro tá aqui Obrigado a vocês pelo carinho Camaleão demais, foi lindo Não me enganaram o coração Galera de sequer, que bom Não dá mais pra segurar E não dá Já estou ficando louco, não dá E não dá Segunda-feira Não vou poder te ver Na quarta-feira Nem posso te ligar Na quarta-feira Saudade vai bater No bloco da quinta, quinta Eu te encontro lá Quinta-feira Gostei nessa bandana aí, viu? Galera do Acre Vão e voltem Beijos, mineiros Vão e voltem Obrigado a todos vocês Brasil, cantamos Vão e voltem Javadá Lá do Vumbora Inês No domingo Manabé 3 Camarote Família William Obrigado pelo carinho Na sexta-feira Eu toco Javadá Lá do Vumbora Eu vou te abraçar E no domingo Lá do Camaleão Eu vou te dar um peito E roubar teu coração Venha pra cá Menina Que eu estou Amor de verdade É o carnaval de Salvador Venha pra cá Menina Que eu estou Amor de verdade É o carnaval de Salvador Venha pra cá Menina Que eu estou Amor de verdade É o carnaval de Salvador Venha pra cá Menina Que eu estou Amor de verdade É o carnaval de Salvador Segunda-feira não vou poder te ver Na sexta-feira nem posso te ligar Na quarta-feira saudade vai bater No bloco da quinta que tá lindo Na sexta-feira eu trago de abadá Lá no Vumbora eu vou te abraçar E no domingo lá no Camaleão Eu vou te dar um beijo e vou bater o coração Na sexta-feira lá no Vumbora E no domingo lá no Camaleão Eu vou te dar um beijo e vou bater o coração Venha pra cá Chegou! Abração viu! E o carnaval de Salvador Venha pra cá menina que eu estou Amor de verdade é o carnaval de Salvador Venha pra cá menina que eu estou Amor de verdade é o carnaval de Salvador Venha pra cá menina que eu estou Amor de verdade é o carnaval de Salvador Vamos lá! Léo, Cris, e eu! Obrigado! Massa! Massaninha! Amor! Hum, quem sabe? Vem me ensinar! Obrigado! Camilinha! Calilhanta! Juliana! Oh! É você quem faz virar o meu mundo, bota fogo e vamos embora! Pra aquecer meu coração, já não tem brigado, e já não temos, não, não me diga, pra ficar vivo perfeito, salvador, quartão aí! E pra ficar, vem viver nessa paixão, uma durinha só, levanta a mão, 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 boa, boa! Vem voando pro seu dia! Vem voando pro seu dia! Vem voando pro seu dia! Vem viver sozinho, eu não vivo sem? André, quenha, levanta a mão, canta comigo, vai, vai, vai! Sandro, Patricinha, Nicola E eu, Vinícius Camarote, sensação, bom ver vocês Até o ano que vem Camarote da alegria, obrigado pelo carinho Camarote da Dinda, Samuca Sensação, Ritinha, Ritinha Obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês me dedicaram Nesses dias todos que eu passei por aqui Vamos lá Brilhae 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 Brilha, brilha, brilha Vem, Nils Vem, Martins Quando o camaleão aparece eu perco o juízo Guardo você nos meus olhos pra não te perder Como negar esse amor que sempre foi lindo Entre eu e você Na verdade parece que tudo já estava escrito Sempre tive nos meus sonhos mesmo sem querer Essa história, Roma, Joel, bora Sobre eu e você Bora, Joel Ali Gostei disso aí, obrigado Camilinha, Fernandinha, Juliana, Taubaté, presente Levanta a mão, levanta a mão Quarta-feirão Brilha 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 Me deixa a vontade Deixa eu curtir o Ilê Deixa eu curtir o Ilê Quem não chora não manda, negão Vamos subindo nessa levadinha do Ilê Em comemoração aos 50 anos do Ilê Aê, nesse carnaval Levanta a mão E a galera dizer Deixa eu curtir o Ilê E diga aí Quem não sabe não curtir o Ilê O que tá perdendo É tanta felicidade Ilê a ele trazendo 50 anos de glória não são 50 dias Nessa linda trajetória Do Canaval no Bahia E a galera dizer O Ilê E Deixa eu curtir o Ilê Como é que foi? O chave da liberdade Tem hipnotizante, negão Swing nessa banda Minha beleza negra Aqui é você quem manda Vai instalar seu charme Vai Para o mundo ver E mostra que você É a dança negra do Ilê E a galera dizer E não me pegue não Deixa eu curtir o Ilê 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 Essa ladeira É a coisa mais linda de se ver O mais belo dos velos Vai estar no peito mais forte E diga Vai Não me pegue não Não me pegue não Me deixa à vontade Deixa eu curtir o Ilê Deixa eu curtir o Ilê Deixa eu curtir o Ilê Aqui é você quem manda Aqui é você quem manda Vai Pra o mundo ver E mostra que você Salvador É negra, negra do Ilê E não me pegue não E não me pegue não Me deixe a mãozinha Eu quero pela Ilê O chave da liberdade O charme da liberdade E não me pegue não Deixa a vontade E não me pegue não Me deixa a vontade Deixa eu curtir e ler O charme da liberdade Deixa eu curtir e ler O charme da liberdade Vamos se bora então Um prático Eu Eu Seu muro Pra te encontrar Parada Eu Leo Fissura Claudinha Fissura Faça o que quiser Bruno Renatita Arrozel Chacará E nascer em cada estrela Que o muro Do seu mundo Por que não dizer Maranguinho Maranguinho Iê, iê, iê Iê, 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 iê Quanto mais Quanto mais Um pouco Ferrari Daís Ferrari Diga uma canela A Diga uma canela A Diga A Diga Foi por esse amor Teu corpo é tudo que brilha O vento faz randeir Teu corpo é tudo que brilha O vento faz randeir Embora mais eu Eu deixaria areia com seu cabelo Passe que espaço Obrigado Vambora mais eu Sérgio Ferrari, Sítia, Catarina Morava numa ilha perdida em deserta Deserta, deserta, ilha deserta da dor Caiô! Cordeiro de mel! Eu morava numa ilha perdida em deserta Deserta, ilha deserta da dor Diogo metrador E essa é a cabeça e uma tripla de paz Eu vou, eu quero mais, eu quero mais Lom bem na chu na cabeça O seu amor é canibal Dudu! E aqui não se mistura O seu amor é canibal O seu amor é canibal O seu amor é canibal E aqui não se mistura O seu amor é canibal 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 E aqui não se mistura O seu amor é canibal Eu morr那 반�ida em deserta Me sonhava em uma índia Que me deixa alegria E essa índia era você amor Com o penacho na cabeça Toncava o tambor Com o penacho na cabeça Toncava o tambor Seu amor Seu amor Meu coração Seu amor Mas agora eu tô feliz Seu amor 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 Amar Seu amor 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 Seu amor